E aí gente, bem vindo a mais um vídeo, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vlog, tô aqui em Fortaleza, no Sara, né, que é muito bonito, é um dos locais que eu ando aqui com ela quase todos os meses, mais de uma vez por mês, e é sobre isso, já se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui, já deixa o like pra tá me ajudando, ajudando o canal a crescer cada vez mais, né, e é isso, acompanha até o final do vídeo, se você gostar desse deck de vídeo, se não gostar, continuar acompanhando do mesmo jeito, tá, pra gente conseguir essas 4 mil horas assistidas, porque esse YouTube também pede isso, né, além dos mil inscritos ou mais, pra você tá conseguindo a monetização, eu quero chegar lá, né, galera, a gente vai conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir chegar lá, logo, logo. A mãe, só o que a mãe sabe fazer, ó, comei, né, nem 7 horas, e ela já comeu a metade das coisas, como a Thaís aqui, ó, e eu dormindo no chão, né, mãe, o que que a mãe tá comendo? Mãe? O que que a mãe tá comendo? Faro, é de bolo, que eu deixei que eu comendo mesmo, que é ruim. Mãe? A Thaís tá bem acolhada, vou virar a câmera pra vocês verem, ela tá andando sozinha, bem acolhada. Vem aqui, ver se dá pra me dar um look, eu sei se vocês verem ver a câmera aqui. Ó, bem acolhada, hein, ó, bem acolhada. Mandando. Aqui não é ela não, é? É não, aqui não é ela não. Ela tá bem acolhada, mais pra gente voar. Como é? É pra lá? Eu vim de calça, a mãe veio de short e a Thaís veio de short. Cada um com seu estilo babado e as bagagens. Carreguei ela da acolá e trouxe pra cá. A tia tá gravando pro canal, o vídeo. Legal. Cabelo cacheado. Não. Agora, a gente vai ficar aqui nas cadeiras morgando, talvez brincar com ela de alguma coisa, enquanto chegou o horário, até chegar a hora do primeiro compromisso, que é o exame. E aí, quando a gente tiver entrando ou tiver entrado já, eu mostro aqui pra vocês no vídeo o processo lá. Do exame ou quando a gente tiver saindo, eu mostro aqui pra vocês. A gente tinha pedido uma sopa e um lanche, né? Porque aqui não dá mais o almoço aqui, dava o almoço no hospital, aí não dá mais. Aí a gente esperou tanto, que a gente não aguentava mais pra esperar. Aí vim a Ema aqui pro outro lado, o Sara, pra fazer a gente comer o que a gente trouxe, né? Almoçar, porque toda vez a gente traz. E a gente almoça agora. Né, amor? A gente tá azul, minha mãe tá amarela, tá preta, e eu tô preta, de fã. Mãe, Camila, é isso, amor misericórdia. Mãe, Camila, é isso, amor misericórdia. Cadê o resto das coisas? É o arroz aqui, a carne com farofa aqui, ainda tem a sobremesa que é um docinho. Se inspirem aí, galera, quando vocês forem viajar pra algum canto, se inspirem. E tu, ficou muda? Fome. Tá, vou comer. Mãe, você ainda é o da menina, mãe? Mas falando sério, que cavão é esse preto aqui? A mãe queimou a carne, mãe. Mãe, que negócio é esse aí? A mãe taca mais arroz do que farinha e cai. Ai, minha vida, que bagulho. Como é que bagulho? Me acabando. Ai, me acabando. Agora, nesse momento, já são 12h30. A consulta da Thaís é 3 horas. Eu vou já dar o nome dela ali, passar o cartão lá na frente pra poder esperar ali. Porque cada coisa que você vai fazer, você tem que se parar na cadeira. Ou amarelo, ou branco, ou verde, ou azul. Você tá aqui sentado. No chão. Mãe já tá dormindo. Para, mãe. Bora lhe dar o nome dela. E, galera, eu acho que já vou estar gravando o vídeo por aqui. Porque o celular já tá pra desligar. Eu já vou marcar ali a próxima consulta. Pra gente esperar que na sala é chamar pra gente ir. E depois, se esperar o amanhã, vai pra casa. Na última vez que a gente chegou em casa, era meia-noite. Não, ia dar, né? Meia-noite. Agora, a gente tem que chegar hoje, ou 9 ou 10 horas. É possível, né? A gente tem que ser. E amanhã... Amanhã é o quê? Amanhã é quarta. Amanhã é quarta. Na quinta, né? A gente vai pra Quixadá ainda. Hoje, quer terça? Porque a gente tá aqui em Fortaleza. A gente já tá em Quixadá. Só que a gente só vai quinta. Lá é terça e quinta. Só que a gente tá aqui, né? Só vamos quinta. É babado. Né, mãe? Babado. É, babado. Por aqui, mãe. Por aqui, mãe. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Dá um tchau, mãe. Ficou? Tchau, pra quem? Eu tô com a brisinha. Tchau, tchau, tchau.